Eugênio Veloso Mas eu achei, Eugênio já fez O que os outros estão prometendo agora Eu voto Eugênio e Godoy Uma gestão que vai ter voz Eugênio falou pra te falar Itaperuna agora vai crescer e prosperar Eu voto Eugênio e Godoy Itaperuna vai ter voz É vinte e oito pra mudar Eu voto é não, Eugênio e Godoy É pra renovar Pra renovar Eugênio e Godoy É vinte e oito Eu sou mais um político comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, Eugênio já fez O que os outros estão prometendo agora Eu voto Eugênio e Godoy Eu voto Eugênio e Godoy Uma gestão que vai ter voz Eugênio falou pra te falar Itaperuna agora vai crescer e prosperar Eu voto Eugênio e Godoy Eu voto Eugênio e Godoy Eu voto Eugênio e Godoy Uma gestão que vai ter voz Eu voto Eugênio e Godoy Eu voto Eugênio e Godoy Eu voto Eugênio e Godoy